E eu comecei nesse verso, meu parça, não se distrai, vou batalhar com o China, todo Paraguai, que eu chego de freestyle no freestyle, parça, é isso aí, vai ver se não passa mal, você é o China, prazer, J-MD original, que eu chego no freestyle, meu parça, sou cabaço, eu vou fazendo aqui, isso mesmo é no espilacho, meu parça, no freestyle eu vi lá do Aristão, só vim fazendo os versos, vi esse mano, de longe vi que era perreco, que eu chego pesadão de freestyle, é isso aí, meu parça, demorou, acabo com você nesse verso, cê caô. Aê, aê. Na batalha agora você se tornou meu inimigo, não chama de parça porque até agora cê nunca jogou truco comigo, essa é a diferença, irmão, cê vê que no freestyle aqui cê causa precipitação, aê, cê vê que cê é o meretriz, você é original, só que feito no meu país então não faz diferença nenhuma na batalha, e no intuito de canalha você chega aí da falha, é isso mesmo, é rima improvisada, falou do Aristô, você desorra a sua própria quebrada, chega aí com feroz, moleque, é feroz aqui, por mais que tente, nunca vai ser um bom MC, a batalha é de sangue, não vale contato, mas que se foda, eu descuide o meu celular, hoje eu te soco contato. RIPA! E aê? Quem curtiu a rima do J faz barulho, aê? Quem curtiu a rima do China faz barulho, aê? Aê, vocês não estão ouvindo as rimas, vocês não estão ouvindo as rimas, porque ninguém está gritando, mano, pô, ajuda a nós. Aê, eu vou já atenção, porra, caralho. Quem curtiu a rima do J faz barulho, aê? Quem curtiu a rima do China faz barulho, aê? Aê, o China ou a gana, o China recomeça. Claro, vai, China. Mas tá bom. Aqui será o MC, causa precipitação, falei de contato, mas nem se você assasse lente teria visão. Entendeu, irmão, que eu cajo no beat. E por favor, eu peço que não assiste, não se precipite. Aê, cê vê que aqui o China não cai. Eu sou da China, corte sua cadência, pique samurai. Mas cê vê que cê não constitui nessa track. Eu sou samurai, você é jota, é só mais um jack. Aê, cê vê que os versos é insano. Você é jack, mas nessa porra nunca vai ter quem passa o plano. Cê entendeu, eu sou otário. Perante a mim, você não consegue constituir um ouro ou um vocabulário. Aê, cê vê que você não é MC. Aqui, entende esse proceder. Não ganharia batalha nem se o Zé Oriental gritasse agora pra si. Ô, Nisônia! Fus boa! Aê, se o Zé Oriental gritasse, esse é o proceder. Oriental quer o China, é você, seu palhaço. Eu vou chegar aqui, meu parça, no freestyle, só verso improvisado. Falou que vai me bloquear, demorou, contato bloqueado. É isso aí no freestyle, meu parça, eu proceder. Eu nunca fiz questão de falar pra você. É isso aí no freestyle, é isso mesmo, seu cuzão. Batalha aqui pesada, eu travei, mas não farei na aprovisação. É 30 segundos, é isso mesmo, vou acabando com esses versos mais vagabundo. 23, 24, acabei com esse perrego e saí. É um 2, cê não cansou e nem rimou, mandou um capo. Da hora, da hora. Aê, faz a votação. Quem curtiu a rima do China, faz barulho aí! Quem curtiu a rima do Jota, faz barulho aí! 3 a 0, China. China passa pra próxima fase. Parabéns, Jota. Parabéns, parabéns. Ô, China! Ô, China!